Você prometeu que não ria, né? Tá, eu prometi, sim. Que não dá pra cortar tão pequenininho. Ah, mas foi você que pediu pra me ajudar? Vem cá. O jeito mais fácil é assim. Inveja mata, né, Fábio? Não tô com inveja louca, meu amor. Tô preocupado com o meu amigo, sabe? Preocupado por quê? Eu nunca vi o brother tão feliz. Por isso mesmo. E quando tudo isso acabar, Cândido? Ah, besteira, Fábio. A única coisa que a gente espera pra acabar é prestação. Não vai ser fácil, não, Cândido. A família da Angela é muito racista. Você acha que o brother não vai sofrer quando os pais dela souberem? Quando tratarem ele mal, quando ele for buscar a Angela em casa? E aí Música Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai, eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Querida, nem adianta Hoje só tem chuveiro frio Ah, pra mim tá ótimo É isso que eu tô precisando Ô, Mônica Não, 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 eu quis dizer Fausto Ele saiu e foi ver o equipamento novo da sauna Ele te falou, não te lembra? É mesmo, tô meio distraído, deve ser esse calor É, tem quem chame de El Nima, tá com cara de El Mônica Ah, nem vem, Gaúcho Ruim de eu sentir atração pra aquela garota Senão eu tava perdido Ela tem tudo que eu não suporto numa mulher, Gaúcho Claro, menos traseiro, peito, olho Ah, eu devia virar monge Minha vida ia ser diferente se não fosse essa fraqueza Posso ser tão burra assim? Ih, acho que é engano De laboratório? Exame de Dona Bárbara Exame? Ah Deve ser interessante, né? Andou pulando naquele trapezo sem rede? Ah, vira essa boca pra lá Rolo que foi Risco à toa Ué, não é de sangue Análise do líquido amniótico Indica a presença de gravidez na décima terceira semana Gravidez? A Bárbara tá grávida?